Olá, bem-vindo! Quem não conhece o canal, eu sou o Dan Robson, vou mostrar para vocês aqui a build de Litânia, o RMGames pediu para falar se era possível fazer Litânia sem o peitoral e sem o mojo, eu acho que não, infelizmente a build está bem redondinha, se você mudar algum item você vai acabar tendo muito dano. Bom, vou mostrar um pouco da Litânia que está aqui, que estou usando, eu fiz 96 com essa build, e vou mostrar para vocês, vou fazer uma pena 80, vou fazer rápido e explicar passo a passo como é montar essa Litânia, bom, primeiramente, quem não conhece Litânia, todos os itens tem que ser ancestrais, a Litânia só funciona se você usar itens ancestrais, e ela dá 100% ou mais de dano, e reduz o dano em 4% para todos os itens, se você colocar item que não seja ancestral, ela não funciona, vai funcionar, mas vai ter mais dano. Então, infelizmente, você precisa ter todos os itens ancestrais, elmo, peitoral, luva, anéis, anéis, arma e tal. Bom, primeiro eu vou mostrar aqui quais são as runas, então é o seguinte, botão 1, então é o seguinte, essa build funciona é o seguinte, você tem que aplicar, você vai pôr o anel vazio no cubo, tá, porque o anel vazio tem que combar com a sua assombração, tá, essa aqui ó, assombração, e com o seu, e chamem de gafanhotes, ok? Eu vou mostrar aqui primeiro a build, tá, bom, você vai precisar, um tiro 1, assombração, com a runa de veneno, tá, porque ela vai aumentar em 20% o dano, isso aqui é, o litânia, todo o dano que você conseguir colocar mais no litânia, ele é bem-vindo, porque o litânia precisa de dano, tá, fora os outros combos. Então, assim, imagina só, você tem um set de infernal, tem o jadinho e o litânia, é o set que atualmente tem mais dano de todos os sets do feiticeiro. Então, no tiro 1, tá, você vai colocar a assombração, que é do mouse, né, tá aqui ó, onde tá, tiro 1, tá aqui ó, você vai pôr a assombração com a runa Espírito Envenenado, que vai dar 20% de dano, no mouse 2, tá, que você tem, ó, que é o nosso, por trás, você tem que perceber, tá, Então, é o seguinte, você vai usar no 2, né, no botão lá do direito, você vai usar Salve Espírito, com Espírito Complacente. Você precisa deixar essa runa aqui, porque ela vai gerar mana, pra coraça de águila, que é o petoral que a gente tá usando, se a mana não tiver vazia, você vai começar a receber dano, tá, então, tá sempre cheio, pra reduzir em 50% o seu dano. Aí tem o W, E, R e T, ou é 1, 2, 3, 4, depende de como você configurou o seu teclado, tá, Então, no W, ou no seu tecla 1, você vai usar Enxame de Graf em Outros, com a runa Pestilência, que espalha o veneno em todos os mobs, tá, porque você precisa pensar o seguinte, todos os mobs tem que ter assombração, e tem que ter Enxame de Graf em Outros aplicados, pra poder gerar 300% a mais de dano, com o anel do vazio que tá no cubo, ok? Espírito que anda, tá, que é a sua forma de fugir, eu vou deixar Caminhada, que dura um pouquinho mais que Cisão, Cisão fica rápido pra andar, mas o Caminhada me deixa um segundo a mais protegido em todos os afixos, de todos os bichos, tudo que tiver, e eu prefiro essa runa, tá, alguns jogam com Cisão, mas eu prefiro já com Caminhada. Cerva das Almas, tá, você vai ter que combate, você tem que usar essa Cerva das Almas com a runa de Finhar, tá, é preciso, porque é o seguinte, olha, aumenta 10% sua armadura, tá, ela vai combar em dois itens no seu set, ela vai combar com a sua braçadeira, tá, ornamento de lacumba, pode perceber ali, ó, reduz todo o dano recebido em 6% para cada aplicação de Cerva das Almas, e usar a Cegador Sagrado, você pode ir aqui no Cegador Sagrado, tá, modificando, tá, se só tiver melhor, você pode pôr ela no cubo e usar na variada também aqui, tá, como a minha tá com velocidade de ataque, a minha Cegador, então eu não tô sentindo tanta diferença em usar essa no cubo, tá, sendo que essa aqui tem um pouco mais de dano também. Depois, no 4 ou no T, no meu caso, no teclado, eu tô usando as Piranhas, tá, com o Piranhado, porque além de dar os 15% a mais de dano, eu uso o Tornado que vai juntar os bichos. Bom, nas passivas, é o seguinte, eu tenho uma passiva a mais, tá, porque é o seguinte, aqui no meu Amuleto, Inferigno, que veio muito bom, esse vídeo com 10 de crítico ali seria melhor do que a habilidade de ataque, mas os pets também se influenciam com a minha velocidade de ataque, então eu vou deixar esse Amuleto, que me dá a passiva possuída por espíritos, então eu tenho uma passiva a mais, então eu tiro a passiva possuída por espírito, que a gente vai ter que colocar, e pus a de dano, tá vendo, em torno da confiança. Vantagem Sombria, redução de cooldown, tá, você precisa usar ela, olha lá, sempre que o inimigo morre num raio de 20 metros, você recupera 1% do total de vida e a mana e a recarga de suas habilidades em 1%. É essencial. Torrente de essência, tá vendo lá, espíritos retornam 100 de mana, após 10 segundos, então isso aqui vai estar sempre cheio, e vai evitar que eu tome dano. E morte-se-rassejante, que vai deixar o sombração, deixa o migrafinhotos, empinado, durar bastante tempo, quase, quase sempre, vamos lá para os itens. Como o rapaz perguntou pra mim, né, então, infelizmente, você tem que usar a coraça de áquila, tá. Todos os meus itens são com o Alde-san, todos são com o Alde-san, tá bem. Deixa até abertinho aqui, de selado aqui. Ombreira, você tem que usar essa, você pode até usar uma outra, mas essa aqui eu acho que é mais eficaz, porque se você tomar um dano, você tem a chance de não morrer. Então, a eficiência é muito bem-vinda. Da Brafoneiras do Rei Escreto, dropa na caixinha, tá. A minha luva, ela tem o dano gélido, tá vendo? Só que ela tá com 7 de velocidade de ataque, 5 de crítico, 10 de crítico, tá excelente. Eu gostei dessa luva. Bom, como falei anteriormente, né, você usa o ornamento de Lakumba, que vai dar redução de dano, então você vai ter 60% menos de dano, com mais 50, seria 60, 10% menos de dano. Que na teoria, eles deixavam você imune, né, mas essa conta da blizzard, a gente não sabe como funciona, mas é assim que eles fazem, se tiver 10% de dano, você ainda toma dano. Bom, da caixinha também eu uso a das caçadas, né, a bota, ilusório, que deixa eu passar para todos os bichos. Eu uso aqui a hora das bruxas, que aumenta o dano crítico. Essa também tá muito boa. Arma, como eu te falei antes, cega do sagrado. E esse mojo, infelizmente, o meu nosso amigo perguntou se podia não usar esse mojo. Preciso usar mojo. Se você não dropar, faz na cadala, né, e tenta re-rolar com os itens de caixinha. E temos também nossos itens, que é o principal, né, que é o litânia, os incemidos, e os ornamentos dos hospedeiros. Todos com 50 de crítico, meu tal, 50? 48? Pode até melhorar um pouquinho esse, hein. Dá para melhorar, ficar com 50 aqui. E esse é o combo, tá? Bom, e aqui no nosso cubo de canai, como eu te falei antes, você vai usar o anel do vazio, com cinto de transcendência, né, que vai alocar os carrancos, que eles vão estar bloqueando alguns ataques e deixando os inimigos você um pouco mais suave, né, deixando os inimigos preocupados com eles, mas não com você. E navalhada está aqui para aumentar o meu dano, né. Então, o navalhada, olha lá, ao interromper o lançamento, explode o dano causado, 250% o dano acumulado. Todos os inimigos, num raio de 15 metros. Bom, né? Sao Espíritos lança uma runa fantasma. Cada fantasma ativo aumenta o dano do seu Sao Espíritos. É isso aí. Deixa eu ver o que ele explica aqui, ó. É, mas é isso mesmo. Então eu vou fazer uma fenda 80, para ir rápido, para mostrar isso para vocês. Oh, abrindo a fenda 80, não vou complicar nada, ia ser a mágica, né. Vamos lá colocar... Então, essa build eu já fiz 96, tá? Já fiz 96. Vamos fazer uma oitentinha aqui, só para ir rápido, para explicar para vocês. Vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que fazer, tá? Você tem que estar usando a cifra das almas para te proteger. Então, vamos aqui andando, e pega os bichos e vai dando a cifra das almas. Tá vendo? Quatro. Aplicação, né? Deixa um pouquinho mais resistente. Vou tentar me proteger aqui o máximo. Esse mapa aqui é ruim. Ó, posso até morrer aqui. Vai pra lá. Olha lá, usei de novo, usei o... o meu... definhável, o meu cifra das almas, para colocar um 10. E aqui eu vou jogar o veneno, ó. Jogar esse mapa em outro, para poder passar por todos os mobs, tá? E agora é o seguinte, vou passar de novo aqui, mais aplicação, para deixar por 10, 19, 19, e agora eu vou... jogar o... correr um pouquinho aqui. Eu morrendo antes do atacar. Olha, estou jogando aqui, o meu salve-espíritos, No 1. O jogo tem ganhado, né? Para juntar os bichos e salve-espíritos. Pensa que você tem dano em área, tá? Então, quanto mais bichos que você juntar, no meio da explosão ali, ó, do salve-espíritos, mais ele tem que morrer fácil. E aí você mata um monstro e monstro juntos. Poucos monstros, não vale a pena matar, tá? Você vai andando aí... Como eu estou forte, até... posso até... matar esse aqui do... Opa! Vou jogar aqui o nosso... o bicho de chamigrafinhos. Esse abração está indo lá no meio. Vou correr... definhar aqui... e vou colocar a aplicação de dano em todos eles, no meio da verão. Tem que jogar o salve-espíritos no meio, e ele dá esse dano em área, tá vendo? Tenta sempre deixar o seu... o seu... o seu... o safa das almas com 10, porque o bicho de bate aqui, viu? Fácil. e... agora vem. Eu estou jogando aqui de novo, Eu estou jogando o bicho, ó lá. E ele vai espalhando, tá vendo? Porque a assombração morre um bicho, ele vai espalhando, Pode terminar com outros, né? E tenta usar bastante também o... né, do óculos, tá? Ah, e vou mostrar o seguidor, porque ele tem. Tem que acabar um pouco essa... né, cara? Venga! Eu vou mostrar também o seguidor, porque eu não mostrei. Eu prefiro já o cruzado e umas... e uma... uns itens que eu tentei, é a vida dos tempos. Deixa eu só matar esse todo bicho aqui, eu já vou mostrar pra vocês, como... qualquer um é o seguidor aqui. Agora não. Ah, vai segurar o bicho, tá? Esse aqui vale a pena matar, mas... tem que limpar o mapa. E eu... eu joguei até uma vez, eu tentei usar um outro elmo, aqueles mímicos, mas ele não é... ele tem o dano, mas... não é eficiente. Tanto quanto... porque é o seguinte, pra... Ah, não falei da gemas também, né? Desculpa, eu também. O cara que eu vou falar pra... qual que é a gema que eu tenho que usar aqui. Você vai usar... a gema dos pets, tá? O seguinte, gemas, tá? Você vai usar executor, porque o seu salve-espírito, ele é um pet. E você vai usar também, a gema flagelo do aprisionados, tá? Que aumenta lá. Tá com 96 de aplicação. Aumenta o dano contra os inimigos, sob o efeito de controle. E a ruína dos atingidos, que é que você precisa estar batendo nos seus... no pós-final. Também vou mostrar pra vocês, a medida do meu seguidor. Eu gostei do que eu montei. Seguinte, seguidor, tá? Ó, você tem que colocar esse relíquia, pra mim morrer. Até aí, tudo bem. E eu consegui combar, essa arma é o seguinte, essa arma, tá vendo? Eu coloquei, mudei pra dano elétrico, né? Abater, atacar inimigos abaixo de 18%, a vida os congela. Congela por 3 segundos. E é o seguinte, tá vendo? Eu usei elétrico, pra usar esse, essa... escudo, bloquear um ataque, faz com que o agressor fique congelado. É, tá funcionando. O óculos, tá? Você tem que colocar o dano do óculos nele, e usei junto também, ala de idri. Porque o dano elétrico, tem 25% chance de atordoar o inimigo, tá vendo? Então ele batendo, tem com o dano elétrico, comba junto com esse elmo, opa, junto com esse escudo, e junto com esse anel. E pus isso daqui, enfeitiçar, que vem da caixinha. Não sei se vai funcionar. Algumas horas, ele chega até, deixar o bicho atordoado, um pouquinho lá, enfeitiçado, mas, não tem nenhum, bom, né? Opa, não sei se tem, tentando dar uma ali, eu já to meio planinho, né? Vou correr, correr, só, agora vou passar por eles, passei ali o nosso, uma armadura com 10, não é muito suficiente, mas pra esse, de 80, acho que dá pra, segurar a onda. Ok, joga uma lancinha esse bicho aqui, Ó, parei de atacar, vamos lá de novo, A gente pode ficar de novo. Primeira coisa, né? vamos lá. Não existe quem ainda tá, ali ó. Tô usando aqui o derrinha, chega das aulas, Tô com o derrinha agora, da hora. Vamos dar aqui, vai. Ó o almoço, acho que tá quase pronto ao almoço, ó o cheiro que que eu desço. Ah, vai ver que é lasanha, cara. Ó lá, tô jogando aqui, deixa eu me ligar com os outros, tá? Ganhado, já foi tudo, nem precisou. Vamos jogar outro mapinha, vai, só vim, tá? Não tem nenhum mapa cheio aqui, pra poder mostrar pra vocês, né? tudo bem. Ó, aproveitando aqui o andando, ó lá, já dei já um 100% das almas, tô com 10%, e vai embora. Nada que interessante aqui. Vou correndo de novo. E assim, tem uns mapas, tem que saber, quase nada, né? Não vai começar, agora não. Só tivesse muitos desses bichos, em mapas muito, muito médio, ó. Joguei primeiro, o que eu estou fazendo? Jogando a sobração, tô jogando aqui, ó. Jogando a sobração neles, tirando a panhotos, tô jogando aqui agora, a sobração das almas, qualquer danhado, e seguimos. Salva espírito. Salva espírito. Tá tudo perdido os nomes, na outra build. De onde jade, fiquei... Mas tá passando, é forte aí. É, eu potei da maneira chiquinha, esse aqui é velocidade, beleza. Vamos achar ali, um bicho interessante. Opa, ó, a sobração, todo mundo aí, ganhado, juntou, e eu vim pra festa. E você viu que eles vão receber dano, enquanto eles vão aplicar de novo, a sobração nele, entendeu? Ó, a deliste. A deliste, eu vou andando, tá passando, tá vendo? Ela passa pra todos aí, viu? Se eu jogar assim, eu vou pegar. Eu vou pegar com velocidade, bom que lá, a gente sai porta, passa por vista, entendeu? E vai sempre deixando o ponto. E deu, né? Sempre você tem que deixar a assombração, nos bichos, né? Vamos ver, esse mapa aqui, vai melhorar um pouquinho. Isso aqui agora, meu bicho cocô. Aqui, aqui vai dar pra botar, eu peguei a assombração, ó, assombração, primeiro só a assombração, tá vendo? Olha lá, assombração todos os bichos. Agora eu vou jogando, deixa eu ver, opa, desculpa, o que eu joguei foi, eu ensino a minha afanhotos. Tá, eu ensino a minha afanhotos, essa assombração, agora é só juntar os bichos aqui, jogar veneno, jogar, os bichos aqui, lá, tem um bicho, tá longe pra morrer. Tudo bem que tá, tem um 80, então, esses paragons que eu tenho aqui, quase dois mil paragons também, ajuda muito, né? Bom, vamos ver se eu acho mais bichinho, aqui, ó, agora sim, ó, vou jogar a assombração, neles. Ah, xime gafinhotos, Dan, você é burro. Aqui, ó, xime gafinhotos, assombração, vou jogar um pouquinho, minçar o espírito no meio dele, já, junto um pouquinho aqui com, um pouquinho danhado, e vou batendo, matando. Eu tô com o pescado mesmo no negócio, vou cuidar bastante o, nosso querido amigo, mudou o óculos, né? Ih, vambora. O Gauss aqui, finalizando. 180 também é tão fácil, que... Aqui, ó, tem bastante, um pouquinho mais de bicho, né? Então, você pode ver, ó, eu não tô com tanto dano, porque eu tô usando, tá bem cheio ali, quando você usa assombração, tem que ficar esperto, deixa eu me apanhar outros, porque ele canta um pouquinho, Vai, passando todo mundo, vai, junta o peranhado, e vai, fazer o strike, e vai, vai, vamos ver se tem mais uns bichinho aqui, pra dar uma porrada neles. E o bom andar, sempre precisa jogar assombração, deixa eu me apanhar outros neles, porque vai, se vai andando, já vai passando pra turma, e o definhar, pra poder, não receber tanto dano, qual recebia aquela hora aqui. Ganhado, vou testar, isso, Desculpa, do de cabeça hoje. Beleza. Mas, basicamente, não tem muito segredo, tá? Então, você precisa do Mojo, do 7 bonitinho, vem montado, fazer até com certa facilidade, essa senda. Até 90, você faz com, eu acho, facilidade. Vai ficar um pouco mais difícil, do momento pra cima, você vai ter que começar, escolher, os mapas, escolher os mobs, se vai matar, entendeu? Nem tudo isso vale a pena, nem todos os elite, vale a pena matar, entendeu? Preciso de mais tempo. Eu vou começar, só para o próximo, se faz sempre, porque eu fico andando, espalhando, né? Mas, depois que eu volto aqui, ó, e tentar matar o elite, com o óculos também, tá? Não posso fazer isso? É, o elite está ali, não. É, o que sempre é um, horrível de matar, Travei ele. O certo é, eu não matar esse bicho, mas, como eu, vai estar aqui. Eu devia estar usando mais, mob, perdoe ele, Atrai ele, ele para ver os bichos, os outros bichos, lá, agora. E o boss, eu acho que o mais chato, para matar, porque você precisa, como você não tem, alguns mobs, a gente já abre rapidão, eu peguei lá, atingir o apanhoto, deslombração, agora eu acho que eu vou fazer, eu peguei o salvo espírito no meio, e ele foi, um saco, como eu coloco aí o elite. E essa build, se for um elite, que solta bastante bichinho, pensa que ele apreia o câncer, esse bicho aqui, é um pé no saco, para mim, deu, de um rádio e quatro, quase esse maldito. E aí, a gente vai pegar com outros, a gente vai pegar com outros, e aí, vamos lá. Olha, ele jogou lá atrás da pedra, mas é, você quer matar, eu peguei ele no 95, foi chato, vou matar ele. Bom, essa é o build, Nem vou upar minha gema, porque é o seguinte, minha gema, 1%, melhor que nada, e quem quiser, se inscreve no meu canal, dá o seu like, seu joinha, tem o sininho também, vou te postar nos vídeos novos, para estar acompanhando, eu posto, cada 5 dias, em média, novos vídeos, atualmente, eu agora, estou jogando com a classe do Necromancer, então, em breve, estou colocando mais vídeos, sobre Necromancer também, e outros vídeos do Diablo. Bom, de item aqui, se não vier primeiro, eu jogo tudo fora, já estou nessa vibe aqui. Bom, é isso aí pessoal, vou só mostrar aqui, meus Paragons, também, como então. Vamos lá, se você for tudo, eu vou xingando, esse aqui, acho que eu uso para poder formar, bom, Paragon, né, vamos lá, eu estou com quase 2 mil Paragon aqui, tá, excelência, tá, eu tenho 1.961, e aí, você pode estar usando aqui no Paragon, também, outra dica, tá, aqui, você vai estar templotado, né, os primeiros aqui, vou curtir, exige só 100 com vitalidade, aqui não precisaria estar usando 50, tá, aqui, na verdade, é 25, tá, opa, você pode só deixar com 25, ou 30 aqui, você deixa só 100 aqui, resta de inteligência, ah, para ir rápido, eu aperto o Shift, tá, e fico só apertando aqui, vai 10 em 10, estou com o Shift apertado, e apertando o mouse lá, tá, acho que tem outra maneira de fazer 50 e 50, eu esqueci, mas vou deixar com o Shift aqui, ó, e você vai deixar tudo ali, inteligência que eu tenho, é bastante ponto, né, bom, e essa é a build litana, pessoal, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, deixe seu like, seu comentário aí, seu joinha, e vamos para o Necromancer, né, eu vou gravar depois outros builds aqui do, do, feiticeiro, mas, em breve vai ter os vídeos do Necromancer, é isso aí, pessoal, valeu.